E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e no vídeo de hoje eu queria mostrar aqui pra vocês algumas ideias que você pode fazer pra dominante, tá? Pra você substituir o dominante convencional que você tem fica nesse vídeo até o final Thales, não sei o que é dominante? Entra no nosso grupo do WhatsApp, tá o link aqui na descrição e bora pra aula de hoje Vamos usar o tom de Mi como referência? Eu vou usar aqui a música Deus Proverá, que é bem conhecida, né? Dó sustenido Pela vista, Lá Eu vivo pela fé, Mi Deus Proverá E só o sustenido menor Deus Proverá Olho para o alto, então Beijo, socorro, sim Deus Proverá E aí, vem embora, tá? Já deixa seu like nesse vídeo e comenta essa dúvida aqui Pra gente estar esclarecendo Vamos lá Seguinte Dominante Ele é uma função que a gente tem dentro dos acordes E ele tem a função De preparar e de causar tensão É isso que você precisa saber De modo geral A gente, dentro de cada tom Consegue encontrar o dominante Entre aspas, principal Dentro do quinto grau Se eu for olhar pro Mi Pro tom de Mi O quinto grau do tom de Mi Seguindo tanto a escala Como o campo harmônico Vai dar Si O que isso quer dizer? Que o Si Por Si só Ele tem a função Entenda isso? A função De criar uma Preparação Que resolva No primeiro grau Então é assim O quinto grau Ele sempre vai puxar Aquela preparação Pra resolver No primeiro grau Então eu tensiono E resolvo De modo mais geral Pra mim ter um dominante Raiz assim Eu tenho basicamente Um quinto grau Com a sua sétima menor No caso do Si Um Si Com sétima Que seria Si Faço tenido É Si Restenido Faço tenido E Lá Sétima menor E caio no Ó pra você ver a função Viu como é que resolve? Essa que é a ideia do dominante Só que eu queria passar aqui pra você Algumas sacadas Pra você substituir Um exemplo Eu poderia estar tocando Essa música Deus Proverá Que eu tenho o Mi aqui E fazer o Si Ó Olha que legal Fiz o Si Com sétima Com baixinho Restenido E caí no Mi Thales Não quero fazer o Si E eu vou passar aqui pra você Uma possibilidade Pra você trocar esse Si Por algum outro acorde E um acorde bem inusitado E diferente Tá? Então Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pensar no Trítono O Trítono assim Ele é a essência Do nosso dominante E eu vou encontrar ele Na Terça E na Sétima Do meu acorde Eu olho pro dominante Pro nosso Si aqui Com sétima Eu tenho a Terça Maior Que é o Restenido E a Sétima Que é o Lá Vou deixar só isso Isso é o meu Trítono Independente da ordem Tá? Aqui é Trítono Aqui é Trítono Eu tenho Três Tões Tá? É esse conflito de três Tões Que eu tenho aqui Se eu for contar Meio Um Um e meio Dois Dois e meio Três Isso é o Trítono A ideia é eu pensar Em qualquer outro acorde Que tenha essas duas notas Pra substituir o Si Tá, Alisson? Mas como é que eu faço isso? Cara, já penso aqui Em de cara Dó menor seis Tá? Dó Restenido Que é o Mi bemol Sol e Lá Tem o Trítono? Tem Vamos fazer esse Dó menor seis No lugar do Si? Vamos experimentar? Nossa, deu uma saída bonita, né? Então vamos experimentar outro Vamos tentar um Ré sustenido maior Com a sua Nó na bemol Que vai ficar aqui, né? Vamos fazer com sétima Em Nó na bemol Então vai ficar aqui, ó Já ficou aí O tempero diferente Então, experimentando O que eu tô fazendo aqui? Pegando o Trítono Cara, e formando acordes Obviamente tem alguns que vão Combinar com o contexto Por exemplo, Dó menor Não rolou, né? Cara, o Dó Sustenido Ou no caso aqui Um Lá bemol com sétima Com a Nó na bemol Já rolou mais O shape que eu fiz foi É, vou falar Sustenido, né? Sustenido Restenido Fá sustenido Que aqui é sétima Peguei a Nó na bemol Que é o Lá Terça maior Que é o Dó E a quinta Que é o meu restenido E posso depois, ó Vim arpejando aqui, ó Vamos lá Eu não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé Mais um Olho para o alto Então Venho sobre Você pode brincar demais, cara E ficar substituindo Então a sacada é Pensa no trítono E começa a pensar em diversos acordes Que tenham essas duas mesmas notas, tá? Você vai ver que você pode formar Praticamente Um monte de acordes, cara Então o seu leque de possibilidades Vai além Você pode brincar Vamos montar a última aqui Para a gente ver, ó Restenido E Lá, né? O que a gente pode pensar? Já pensei em um acorde maior Já pensei em um acorde menor Cruzão Posso pensar no diminuto Né? Um Dó diminuto É? Ó, Dó Restenido Vamos experimentar Eu vivo pela vista Não Eu vivo pela Rola mais, né? Tá dentro do Com baixo em R sustenido Ainda para ter esse efeito cromático Ó Então eu posso fazer também A ideia de dois dominantes, né? O nosso Sol sustenido Sete Com a nona bemol Dó Diminuto Com baixo em R Restenido E cai no Mi Ó Pode brincar demais, tá? Cara, com base nesse conceito Nessa forma de pensar Você tem um monte de possibilidade E pode brincar em outra Além de você abusar da sua criatividade Você pode formar um monte de acorde Um exemplo Vamos chutar qualquer acorde aqui aleatório Para você ver como é que a gente pode explorar a criatividade Ah, quero fazer um Lá, Thales Pô, vai ser um Lá Com Lá Eu posso fazer um Lá menor, né? Com A nossa Quinta bemol, né? Posso fazer um Lá sete com quinta bemol Ó Então já tô no Lá, né? Olha que massa, cara Então você vai, nossa Explorando a criatividade Sempre vai tendo extensões diferentes Curtiu o vídeo de hoje? Deixa muito like A gente vai continuar falando desse tema Lá no nosso grupo do WhatsApp O link tá aqui na descrição Pra você entrar E quer dominar dedilhado, cara Ver arranjos Como é que cria Pensar dedilhado dentro de músicas Entender extensão de acorde Primeiro link na descrição Projeto completinho E condição especial Nesse mês de julho pra vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu